Tá, essa questão de combinar daí, esses tipos e vários outros tipos que existem também, a gente pode pensar de duas formas de combinar. Mesclar, vamos supor que você tem só um piano pra fazer o acompanhamento, por exemplo, tu pode usar vários tipos de acompanhamento dentro desse trecho. Então, por exemplo, tu pode começar arpejado e no final dali usar um acorde em bloco, por exemplo. Ou ter uma parte, ter um ostinato junto, que nem eu fiz aqui, arpejo mais ostinato. Então tu combinar desse formato. Tu misturar num instrumento só, mais que um, que acontece ao mesmo tempo, mais ou menos, ou um após o outro, tá? Outra forma é o sobreposto. O que acontece? Tu pode pensar assim, em banda acontece muito, muito, muito isso. A questão de um instrumento de acompanhamento, a guitarra, faz, por exemplo, só acordes em bloco. E usa ali um delay, né? Acontece muito, né? E deixa soando. Enquanto, por exemplo, tá a bateria fazendo ritmo e o baixo fazendo ritmo também. E tá, por exemplo, um violão fazendo um dedilhado, que é o arpejo, né? No caso. Então a gente pode pensar assim também. A gente combinar mais que um acontecendo ao mesmo tempo, mas em instrumentos diferentes. Olha só. Financiamento ProCultura Governo do Estado do Rio Grande do Sul Novas façanhas na cultura Governo do Estado do Rio Grande do Sul Obrigado.